Esse quadrinho pertence a Mutoyen, lá do Tweed. Link na descrição. Ei Sandy, você pode fazer isso? Hã? O que? Esse movimento? Sim! Veio a mosca voando e entrou no olho do Sandy. Ai! O que está errado Sandy? Alguma coisa voando e entrou nos meus olhos, Bibi olhando de bem longe, o ciúme gritando por dentro. Por que o Sandy está tão meigo com ela, imaginando ser a Jess? A gente está tão meigo com ela, não é? A gente está tão meigo com ela, não é?